Passa. 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 Stay. Gira. Gira. Stay. Vai. Put. Deixa. 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 Passa. Des Level. Avante. Avante. Stay. arcura. Gira. 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 Deita, sentado e vai! Put. Putsen open. Sempre, 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 de pé, vai, 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 avante, vai, 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 recua, vem, 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 ok. Putsi, junto, salta, solta, deita, lascica, deita, pica, sem, lascica, lascica, ok, vai. Putsi, junto, salta. Putsi, junto, salta.